Chegue mais perto A CIDADE NO BRASIL 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 Escondida, aparecendo sempre tão perto, mas fora de alcance. Mas não vai encontrá-las. Nenhum de vocês vai. Aqui é onde sua história termina. E a você, meu corajoso voluntário, que de alguma forma encontrou o anúncio desse trabalho que não era pra você. Ainda que tenha uma saída planejada pra você, eu sinto que não é o que você quer. Eu sinto que você está exatamente onde eu gostaria. Eu vou ficar também. Estou por perto. Esse lugar não será lembrado. E a memória de tudo o que começou isso, pode finalmente começar a sumir. Assim como a agonia de toda tragédia deveria. E pra vocês monstros presos nos corredores, fiquem parados e desistam dos seus espíritos. Eles não pertencem a vocês. Pra maioria de vocês, acredito que haja paz. E talvez mais, esperando por vocês depois que a fumaça sumir. Contudo, pra um de vocês, o abismo mais escuro do inferno abriu pra te engolir. Então não deixe o diabo esperando, meu amigo. Minha filha, se você pode me ouvir, sabia que você também voltaria. É da sua natureza proteger os inocentes. Eu sinto muito que naquele dia, o dia em que você foi trancada pra fora e deixada pra morrer. Ninguém estava lá pra carregá-la nos braços. Apesar de você ter carregado outros nos seus. E depois, olha o que se tornou. Eu já devia saber que você não ficaria feliz em desaparecer. Não a minha filha. Eu não pude salvá-la antes. Então deixe-me salvá-la agora. Hora de descansar. Pra você e pra aqueles que você carregou nos seus braços. Acabou. Pra todos nós. Fim da comunicação. Fim da comunicação. Fim da comunicação. Fim da comunicação. Se inscreva no canal